Olá pessoal, aqui é o Paulo Ricardo Romo Sonseca, professor de contabilidade de custos, análise das demonstrações contábeis e contabilidade geral e avançada. Hoje eu venho trazer aqui para vocês a revisão de contabilidade de custos para essa fase do Rio Grande do Sul. Antes disso eu gostaria de falar que eu tenho o Instagram, o arroba dica contábil com dois i. E se você quiser lá dar uma olhada, nós trazemos sempre várias dicas sobre contabilidade e concurso. Bom, esse aqui é o nosso conteúdo de contabilidade de custos e para essa fase do Rio Grande do Sul. Então vamos começar aqui a nossa revisão. A contabilidade de custos é a área da ciência contábil que estuda os gastos, referente à produção de bens e serviços. Ou seja, ela abrange tanto a contabilidade de serviços quanto a contabilidade industrial. O nosso foco aqui, nossa revisão, é na contabilidade industrial. A contabilidade industrial surge basicamente a partir da revolução industrial, onde foi necessário métodos mais elaborados para o controle dos estoques, principalmente do estoque em elaboração. A contabilidade de custos, ela traz diversos conceitos que nós devemos entender para o desenvolvimento da nossa disciplina. O primeiro conceito muito importante é o conceito de gasto. O que é um gasto? Gastos são sacrifícios financeiros necessários à obtenção de um bem ou serviço, que representam entrega ou promessa de entrega de ativos. Veja que se trata de um conceito bem amplo. Esse conceito, ele engloba tanto os investimentos, quanto os custos, quanto as despesas e perdas. As perdas não são tratadas por todos os autores. Alguns autores consideram as perdas dentro do conceito de gastos, outros não. Como aqui o nosso objetivo é o preparo para o concurso, nós vamos trazer aqui as perdas dentro do conceito de gastos. Então, vamos partir para o primeiro conceito. O primeiro conceito é o conceito de investimento. Os investimentos são os gastos com aquisição de bens ou serviços que serão ativados. Essa é a palavra-chave dos investimentos. Sempre que você lembrar da palavra ativado, gasto ativado, você vai lembrar automaticamente de investimento. Gastos ativados são aqueles registrados no ativo. Dessa forma, nós podemos citar como exemplos de gastos ativados a questão de máquinas, equipamentos, matéria-prima. Enquanto eles permanecerem, a matéria-prima permanecer estocada. O próximo conceito é o conceito de custos. Custos, que é... esse aqui é o conceito mais importante para a nossa disciplina, porque batiza até o nome da nossa disciplina, a contabilidade de custos. O custo compreende os bens e serviços adquiridos ou contratados com a finalidade de serem aplicados no processo de fabricação. Ou seja, aquele gasto aplicado na área fabril. A partir do momento que esse produto é concluído, ele não se trata mais de um custo. Então, esse é o momento que a gente pode determinar até onde é o custo. Até o momento que ele está em fabricação, quando termina essa fabricação, esse gasto não é mais um custo. São exemplos de custos. O salário dos operários, aluguel de fábrica, depreciação de máquinas da fábrica. Veja, que aqui nós estamos falando sempre de gastos na fabricação, na produção de um bem ou serviço. Se esse gasto for fora da área de produção, ele já não vai ser um custo. Então, vamos partir para o próximo conceito, o conceito de despesa. Despesas são gastos com bens e serviços aplicados na área administrativa, comercial ou financeira, com a finalidade de diretamente ou indiretamente se obter receitas. As despesas impactam diretamente o resultado, reduzindo o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, aqui no conceito de despesa, a palavra-chave é consumidos diretamente ou indiretamente para obtenção de receita. São exemplos de despesas. Salário de empregado no setor financeiro. Veja, que está fora da fábrica. Comissão de vendedores. Comissão de vendedores ocorre na área comercial depois que o produto já está pronto. E energia do prédio da administração da fábrica. Se fosse energia elétrica da área fabril, da área de produção, seria um custo. Como é fora da área fabril, já se trata de uma despesa. E o que é uma perda? São consumos anormais e involuntários. Essas são as palavras-chave de perdas. Consumos anormais e involuntários. As perdas, por não ser um sacrifício para geração e receita, nem para a produção de outros bens, são reeditadas diretamente no resultado. São exemplos de perdas. Incêndios, alagamentos e greves. Aqui nós temos que fazer uma diferença entre a perda normal e a perda anormal. A perda anormal, que é a que nós estamos falando, que é o conceito de perda mesmo, mais utilizado nas provas e pelos professores, essa perda é aquela que ocorre de forma anormal. Já como aquela perda normal, por exemplo, um retalho que sobra na fabricação de uma calça, essa aqui já é uma perda normal e essa perda é tratada como se fosse um custo. Então, essa é a diferença que nós temos que saber em relação às perdas. De regra, nós temos que saber que é uma perda anormal e involuntária. Aí nós temos que saber também se a perda normal, se for uma perda normal, ela deve ser tratada como um custo. Eu trouxe aqui um esqueminha sintetizando esses conceitos iniciais. Investimento, palavra-chave, gasto ativado. Custo, gasto aplicado na produção. Despesa, consumo do bem ou serviço para a proteção de receita. Ocorre fora da área de produção. E a perda é um consumo anormal, é consumo anormal, involuntário. Resultado, diminui o patrimônio líquido e jamais é recuperada. Ocorre nas demais unidades. Os custos, eles podem ter diversas classificações. Em relação aos concursos, nós podemos trazer as duas principais. Que a primeira é em relação aos produtos. Em relação aos produtos, os custos podem ser diretos ou indiretos. Os custos diretos são aqueles que podem ser aplicados diretamente nos produtos. Ou seja, eles podem ser facilmente identificados e mensurados em relação a cada produto fabricado. Exemplo, matéria-prima e embalares. Já os custos indiretos, não são facilmente atribuídos a cada produto fabricado. Necessitando de critérios matemáticos. São aqueles critérios de rateio. Para poder ser utilizados, apropriados aos produtos. Como exemplo de custos indiretos, nós podemos citar o consumo de energia, a depreciação, o salário do chefe de departamento, entre outros. Então veja que a diferença do custo direto, como o próprio nome diz, é que ele é aplicado diretamente. E o custo indireto não é aplicado diretamente. Pelo fato de ele não ser facilmente identificado. Existem também a classificação dos custos em relação ao volume. Em relação ao volume, os custos podem ser fixos ou variáveis. Custos fixos são aqueles que não estão diretamente ligados à produção. Isso quer dizer o quê? Que não se alteram. Não se alteram quando o volume da produção aumenta ou diminui. Permanecendo estável. Independente de eu produzir... Independente de eu produzir uma unidade ou mil unidades, o valor do aluguel vai ser o mesmo. Ou seja, ele independe de quanto eu produzo. Ele é um custo fixo. Já o custo variável, eles variam de acordo com o nível de produção da empresa. Ou seja, se a linha produção aumenta, ele vai aumentar. Se a produção diminuiu, o custo variável diminui. O exemplo clássico de custo variável são as matérias-primas e a mão de obra. Quanto maior a produção, maiores serão os custos variáveis. Nós temos aqui duas variações que são custos chamados mistos. São o custo semifixo e o custo semivariável. Os custos semifixos, eles são fixos dentro de determinada faixa. Mas variam quando há mudança de faixa. Nós podemos citar como exemplo uma pequena empresa, uma pequena indústria que necessite de um operário para fabricar 100 unidades de produto. Enquanto ele estiver dentro desse primeiro degrau de 100 unidades, ele vai ter um custo fixo. Só que a partir de 100 unidades, ele vai ter que contratar mais um empregado. Dessa forma, ele vai ter um custo variável até certo ponto. Então ele vai variando em degrau. Em relação ao custo semivariável, eles são variáveis mas possuem uma parcela fixa, que existe mesmo que nada seja produzido. Por exemplo, a energia elétrica, que possui uma parte que varia conforme o volume produzido e outra parte que não depende da produção. Por exemplo, a iluminação da fábrica. Aqui eu trouxe outro esquema, resumindo a relação, a classificação dos custos em relação ao produto e em relação ao volume de produção. Em relação aos produtos, diretos e indiretos. Os diretos são aqueles que têm apropriação direta. Os indiretos nós precisamos utilizar no critério de rateio. Porque eles não são facilmente identificados. Já os custos fixos, o custo fixo não varia com a produção. O custo variável varia com a produção. O custo semifixo, ele é fixo até certo ponto. Depois, varia de acordo, varia em degrau. E o custo semivariável, eles são variáveis mas com uma parcela fixa. Essa aqui é outra informação que nós temos que ter sobre os custos fixos e variáveis. É em relação ao seu valor unitário. Qual é a relação do custo fixo unitário? Como é que ele ocorre? Enquanto que o custo fixo total, ele sempre permanece constante. Um aluguel da minha fábrica vai sempre permanecer estável. Ele vai ser mil. Exemplo de um custo fixo, um aluguel da fábrica. Mas, unitariamente, como que a gente acha o custo unitário? A gente pega o custo total e divide pela quantidade produzida. Se eu produzir... Se eu produzir, por exemplo, 10 unidades, meu custo fixo unitário vai ser igual a mil dividido por 10. Mil dividido por 10 é 100. Esse aqui é meu custo fixo unitário. Agora, imagine que eu produzi, em vez de 10, eu produzi 100 unidades. O meu custo fixo unitário vai ser 10. Perceba que quando o meu volume de produção aumenta, o meu custo fixo unitário diminui. A mesma coisa... O contrário aconteceria se o custo fixo... Se a produção diminuísse. O custo fixo unitário ia aumentar. Então, o comportamento do custo fixo unitário é o seguinte. O custo fixo unitário é alterado com aumento ou diminuição da produção. Se o custo fixo... Se a produção aumenta, o custo fixo unitário diminui. Se a produção diminui, o custo fixo unitário aumenta. Esse é o comportamento do custo fixo unitário. Já em relação ao custo variável, ele varia em relação à quantidade produzida. Então, vamos aqui... Embarque o custo fixo... Vamos partir para o custo variável. O custo variável, ele tem um sistema diferente do custo fixo. Como é o sistema do custo variável? Se eu produzo 10 calças e cada calça é 5 reais, o meu custo variável é 50. Se eu produzo 100 calças, cada calça é 5 reais, o meu custo variável total é 500. E assim sucessivamente. Quando eu aumento minha produção, o meu custo variável total automaticamente também vai aumentar. Em relação ao custo variável unitário, ele não vai se alterar. O meu custo variável unitário vai permanecer de 5 reais. Esse é o comportamento do custo variável. E esse é o comportamento do custo fixo. Isso aqui é bem importante. É sempre cobrado nas provas, nessa parte intradutória. É um dos assuntos mais cobrados. Então, vamos partir aqui para uma bateria de questões. Questão do TCE de Santa Catarina. Com relação à terminologia de custo, julgo no item a seguir. Em uma empresa industrial, a conta de energia elétrica consumida na fábrica é um gasto classificado como custo. E a conta de energia utilizada pelo departamento de vendas é um gasto classificado como despesa. Conta de energia, fábrica, custo. Conta de energia, departamento de vendas, é uma despesa. Vocês lembram daquele nosso esqueminha que explica a diferença do custo e despesa? O custo utilizado na área fabril, despesa nas demais áreas. Veja aqui na nossa questão. Custo, unidade fabril. Energia, unidade de vendas, ou seja, de mais áreas. Então, nosso gabarito está certo. Vamos para a próxima questão. Com relação à tecnologia de custo, julgo em interseguir. A matéria-prima é considerada um investimento no momento de sua aquisição. E torna-se custo ao ser utilizado para a geração do produto. Veja, enquanto essa matéria-prima está ativada e ainda não for utilizada na produção do bem ou serviço, ela é um investimento. A partir do momento que ela é aplicada na produção do bem ou serviço, ela passa a ser um custo. No momento que ela é vendida, torna-se custo ao ser utilizado. Perceba que caso ocorra um incêndio de grande proporção, nós estamos tratando de uma perda. Ou seja, se é uma perda, ela vai diretamente para o resultado. Próxima questão. Acerca da classificação de custo, julgo em interseguir. Na distinção entre custo e despesa, os termos custo dos produtos vendidos e custo da mercadoria vendida, como comumente aparecem nas demonstrações de resultado, não são rigorosamente corretos, uma vez que constitui despesa. Veja que a nossa assertiva está perfeita. Como nós aprendemos, o custo ocorre até o momento do produto estar pronto. Depois que o produto está pronto, nós vamos ter despesas. Então, a terminologia custo, CMV, ou CPV, ela se encontra equivocada, já que isso aqui não é um custo. Na verdade, estamos tratando de uma despesa da mercadoria vendida ou despesa dos produtos vendidos. Dessa forma, o gabarito, nossa questão, está certo. Próximo item. Os gastos para obtenção de bens que se destinam aos estoques das entidades não são considerados investimentos. Só que a questão aqui não tem nem muito o que falar não. Os gastos para obtenção de bens que se destinam aos estoques são considerados investimentos. Como nós vimos, investimento é o quê? Um gasto ativado. Então, enquanto esse estoque não for utilizado na produção de outro bem ou serviço, nós estamos diante de um investimento. Na compra à vista de um produto para ser utilizado no escritório de uma empresa de auditoria, ocorre um desembolso e uma despesa. Desembolso é o quê? É o efetivo pagamento. Você está desembolsando, você está pagando. E uma despesa. Veja que na aquisição de material de escritório, nós temos aqui como que a gente aprendeu na contabilidade geral que a gente faz esse lançamento. O que poderia ser... Opa, maté... Letra horrível. Material, material de consumo ou material de escritório. E vai sair aqui, foi à vista, né? Então, sai dinheiro do caixa. Veja que no momento que... a aquisição desse bem, né? Nós não temos nenhuma despesa aqui. Essa despesa só vai ocorrer no momento que ele for utilizado. Então, aqui nós temos um desembolso, está correto. Mas essa despesa não ocorre nesse momento da aquisição. Então, os gabaritos estão errados. Em uma empresa industrial, cuja política de pagamento estabelece que as compras sejam pagas com 30 dias, contando a partir da data de aquisição, a matéria-prima representa uma despesa no momento que é adquirida, questão bem parecida com a questão anterior, e um custo a ser consumida no processo produtivo. A segunda parte está correta, mas a primeira parte não. No momento que essa mercadoria é adquirida, ela trata de um investimento, não a despesa. Quanto maior for o volume de produção, maior será o custo fixo por unidade. Nós aprendemos que o quê? Quanto maior o volume de produção, menor o custo fixo unitário. O gabarito está meio enterrado. Próxima questão. Como os custos variáveis estão inversamente relacionados com o volume de produção, quanto maior a quantidade produzida, menores são os custos variáveis totais. Nós vimos lá no exemplo da calça. Aumentou a quantidade de calça, aumentou o custo variável total. Então, vamos ver o gabarito está errado. Maiores serão os custos variáveis. Custos com aluguel de fábrica, mão de obra indireta, manutenção de fábrica e material indireto devem respeitar um critério de rateio e são facilmente apropriáveis. Critério de rateio facilmente apropriáveis. Por isso, eles constituem gastos indiretos. Se é um gasto indireto, se é um custo indireto, ele não é facilmente apropriado. Dessa forma que o nosso gabarito está errado. Então, nós tínhamos aqui uma bateria bem legal sobre essa parte introdutória aqui da contabilidade de custos que vai ajudar, espero que ajude você aqui na sua revisão. Vamos aqui para mais uma questãozinha. Calcula-se o custo fixo unitário dividindo o custo fixo total pela quantidade produzida. Assim, com o aumento da quantidade produzida, diminui o custo fixo unitário. Acabamos de ver se aqui está correto. Vamos continuar aqui. Outro assunto muito cobrado é sobre como nós achamos o CPP, custo da produção do período, como nós conseguimos encontrar o CPV, o custo do produto vendido. Nós temos que saber algumas fórmulas para acharmos esses valores. Nós podemos também fazer esse cálculo aqui, achar o CPV, o CPA ou o CPP através de razonetes. Só que o jeito mais fácil é a sua aplicação direta das formas. A matéria-prima direta, matéria-prima aplicada, material direto, você pode chamar de matéria-prima aplicada ou material direto. Como é encontrada a matéria-prima? É o estoque inicial, matéria-prima, mas a compra menos o estoque final. O CPP, que é o custo de produção do período, ele é encontrado a partir da matéria-prima aplicada, essa matéria-prima aqui, mais a mão de obra direta, mais o custo indireto de fabricação. O custo do produto acabado é o estoque inicial de produtos em elaboração, mais esse CPP aqui, menos o estoque final de produtos em elaboração. O CPV é o estoque inicial de produtos acabados, mais o CPA, menos o estoque final de produtos acabados. O custo primário é a matéria-prima, mais a mão de obra, e o custo de transformação, que é o quê? O custo para transformar a matéria-prima em um produto transformado. É a mão de obra direta, mais o custo indireto de fabricação. Essas aqui são algumas tecnologias aplicáveis à contabilidade de custo, também são muito cobradas nos concursos, e é um assunto que você tem que realmente decorar, que é sempre cobrado. Aqui eu trouxe um esqueminha sobre o CPP. CPP é a mão matéria-prima, mais a mão de obra, mais o CIF. O custo primário é a matéria-prima, mais a mão de obra, e o custo de transformação é o quê? A mão de obra, mais o custo indireto de fabricação. Ou seja, aqui, através desse esquema bem aqui, a gente já consegue matar um monte de questões. Só através desse esqueminha bem simples. Vamos aqui sobre... falar um pouco aqui, bem rápido mesmo, trouxe aqui um esqueminha para vocês, sobre a própria ação dos custos indiretos. Aqui, tem um gasto. A despesa, ela vai direto para o resultado. Isso aqui é o comportamento da despesa. A despesa, diretamente para o resultado. Já o custo, se ele for direto, eu apropo indiretamente a cada produto. O produto vai para o estoque, o estoque, quando for vendido, vai para o resultado. Já o custo indireto, tem que utilizar um critério de rateio. Esse critério de rateio pode ser o quê, professor? Critério de rateio pode ser área produzida, depreciação utilizada, mão de obra, matéria-prima. O que a questão de ser, que é o critério de rateio, você pode utilizar. Esse critério de rateio, esse é o problema dos custos indiretos. Porque eu vou ter que utilizar um critério e muitas vezes esse critério é arbitrário. E agora aqui, para finalizar aqui a nossa primeira parte teórica, eu tenho os métodos de custeio. Método de custeio é a forma em que os custos são apropriados aos produtos. Ou seja, o custeio pode ser por absorção, quando todos os custos são apropriados aos produtos. Ou seja, os custos fixos, os custos variáveis, são apropriados aos produtos. Esse aqui é um método básico, método alimentar, um método mais simples. Se é custo, eu aproprio o produto. Essa é a lógica. E as despesas vão para o resultado. Já o custeio ABC, nós temos que alincar as atividades e a partir das atividades nós apropriamos os custos indiretos. O objetivo do custeio ABC é diminuir a arbitrariedade nos critérios de rateio. Ela é um critério mais científico. Já o custeio variável, somente os custos variáveis são apropriados. Os custos fixos eles vão diretamente para o resultado. O custeio por absorção é o custeio aceito tanto pela legislação societária quanto pela legislação fiscal. Já o custeio variável não é aceito pelo físico nem pela legislação societária. Já o custeio padrão, os custos eles são apropriados por estimativa e eles têm uma visão gerencial. É um controle dos custos para o planejamento. Além desses quatro métodos mais conhecidos, nós temos também o custeio RKW, que ele nasceu no início do século XX como uma forma de alocação de custos e despesas. Qual é a grande diferença desse método para os outros? É que ele apropria para a produção não só os custos de produção como também as despesas das empresas, inclusive as despesas financeiras. Essa questãozinha aqui sobre o conceito do custo custeio RKW foi inclusive cobrada no ano de 2018 no concurso TCE de Minas Gerais. O concurso que aconteceu recentemente na área de contábeis esse conceito foi cobrado. Na verdade foi o Cefasso Grande do Sul técnico. Esse conceito de custeio RKW foi cobrado. Então é bom vocês terem isso em mente. Vamos aqui partir para umas questõezinhas aqui. TCE Paraná Auditor 2016 A respeito da contabilidade de custos há sinais ou opção correta. O gasto com mão de obra durante período de greve 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 vocês vão lembrar imediatamente do que? Perda greve de uma empresa de prestação de serviços de tecnologia deverá ser classificado como custo geral do serviço custo geral do serviço já que não é possível uma associação direta desse gasto com os serviços em andamento. Isso aqui é uma perda. A matéria-prima mão de obras e os gastos indiretos de fabricação são considerados custos estocáveis e representam ativos até o momento da venda da unidade produzida quando se transformam em despesas. Aqui está correto. Isso aqui é o nosso gabarito alternativa B. Vamos analisar as próximas alternativas. Define-se custo de transformação como a soma dos custos primários com os custos indiretos de fabricação. Não são os custos primários. É só a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Custo de fabricação é equivalente à soma dos custos primários mão de obra e gastos indiretos de fabricação. Isso aqui também está errado. Não é custo primário. Isso aqui é o erro da alternativa. A compra de um guindaste com pagamento à vista para ser utilizado em ambiente fabril representa desembolso no momento da aquisição e em função do bem adquirido é considerado despesa. Nós já vimos que isso aqui é um investimento. Próxima questão. Então, nosso gabarito alternativa B. Perito Ciências Contábeis de 2016. Com relação ao conceito e classificação aplicáveis aos custos de produção é uma assinada alternativa correta. A energia elétrica é considerada um custo primário? Custo primário matéria prima ou matéria que é também conhecido como material direto mas mão de obra direta. A energia elétrica é um custo indireto de fabricação logo não é um custo primário. A classificação do custo em direto ou indireto depende da relação com o volume de produção. O custo em relação ao volume de produção ele é fixo ou variável. O custo direto ou indireto em relação ao produto. O aluguel de um imóvel onde funciona a fábrica será classificado como custo variável quando sujeito a reajuste anual. Não é porque um custo ele sofre reajuste que ele é variável. Ele vai continuar sendo um custo fixo porque o que faz um custo ser fixo é ele depender ou não do aumento ou diminuição da produção. Então dessa forma que ele não se torna um custo variável por ter reajuste. Ele continua sendo um custo fixo. Então a nossa alternativa também aqui está errada. Aqui está errada. A alternativa A também está errada. O custo é considerado fixo somente dentro de um intervalo relevante cujo limite é a capacidade instalada da empresa. Essa alternativa aqui é verdadeira. A matéria prima é exemplo típico de um custo de transformação. Não. Custo de transformação é o que? mão de obra direta mais custos indiretos de fabricação. Então aqui nosso gabarito alternativa de letra D. Em respeito da utilização de sistema de custos para fim de avaliação de estoque julgue os itens a seguir. Em uma empresa industrial os custos de produção de determinado período são compostos pelo custo de conversão e custo de matéria prima direta. Esse gabarito aqui também está certo. Nós já vimos aqui CPP matéria prima aplicada mais mão de obra mais custos indiretos de fabricação. Custo de conversão é o famoso custo de transformação. O custo de transformação é o que? mão de obra direta mais CIF Se eu somar aqui mais a matéria prima eu vou chegar ao CPP que é igual a mão de obra direta mais CIF mais a matéria prima. Questão aqui da polícia civil perito. A questão aqui trata sobre custeio variável e custeio por absorção. Nós já vimos que no custeio variável são apropriados apenas os custos variáveis. No custeio por absorção são apropriados os custos fixos e variáveis ao produto. Em abril de 2016 uma empresa realizou os seguintes gastos para produção do seu principal produto. Matéria prima 25 por unidade isso aqui é o que? Custo variável embalagem 5 custo variável mão de obra custo variável aqui eu já tenho um custo fixo indireto variável considerando a inexistência de estoque de períodos anteriores e que a empresa produziu 5 mil unidades acabadas os valores do custo unitário de produção de abril de 2006 calculado de acordo com o método de custeio por avistação e variável qual é a grande questão aqui dessa questão ela saber que custeio variável como eu falei nós aplicamos apenas os custos variáveis no custeio por avistuação fixos e variáveis vamos achar primeiro custo variável esse valor do estoque pelo custeio variável pelo custeio variável nós vamos ter 25 mais 5 mais 40 aqui nós vamos ter o valor de 3070 70 esse é o gabarito da questão tem aqui um 70 o senhor achou aqui o 70 é esse o gabarito não não é esse o gabarito da questão por que não é esse o gabarito da questão porque nós temos aqui também os custos indiretos variáveis o valor de 10 mil reais eu vou ter que então que achar esse custo indireto variável unitário eu vou pegar os 10 mil e dividir pela quantidade produzida que foram 5 mil unidades cortando 0 com 0 eu acho aqui um custo fixo indireto variável de 2 perceba aqui que só sabendo isso nós chegamos ao gabarito da nossa questão o gabarito da nossa questão é a alternativa de letra C porque o único que traz pelo custeio variável pelo método de custeio variável o custo de 72 é alternativa C mas vamos aqui só para desencargo de consciência para fins didásticos fazer também pelo custeio por absorção eu teria esse 72 aqui de custeio de custo variável mais o custo fixo o custo fixo é quanto 90 mil dividido por dividido por 5 mil 5 mil que é a quantidade produzida corta os 3 zeros corta mais o opa esse 90 dividido por 5 18 90 dividido por 5 gabarito letra C mais mais uma questãozinha aqui de 2018 com o custo DEMAP adequada mensuração dos custos dos estoques registrados em uma empresa é determinante para apuração do custo da mercadoria vendida e dos produtos vendidos os métodos de custeio critérios de mensuração dos estoques incluem custeio por avistuação custeio direto custeio padrão custeio atividades e custeio RKW veja aqui que a nossa questão está certa custeio direto também é chamado de custeio variável dessa forma meus amigos nós terminamos aqui a primeira parte da nossa revisão na próxima parte nós vamos tratar sobre aprofundar o estudo do custeio ABC vamos tratar um pouco da principal assunto que é cobrado nas provas que é relação volume lucro principalmente o ponto de equilíbrio e vamos tratar mais de contribuição mais de segurança esse vai ser departamentalizado esses vão ser os assuntos